Insider Bolsas e Mochilas! Insider pra você que tá assistindo o programa pela Cicaba agora. Ó que beleza, gente! São várias bolsas e malas. Aliás, Maria, fala você, um toque feminino é lindo ou não é, Maria? Gente, lindíssimas essas bolsas da Insider e mais linda que as bolsas é o preço. Gente, dá uma olhada. Bolsas de alta qualidade. Pode ir lá conferir. Tem muitos modelos pra você. Apenas R$99,90. Gente, olha essas bolsas. Eu quero todas. Eu só quero uma de cada. Pode ser? R$99,90, gente. Ali adorou a coleção da Insider. Tá maravilhosa. Então, corra você em uma das duas lojas da Insider Bolsas. Além dessas bolsas femininas, a Insider também trabalha com mochilas. Pessoal que vai pra escola agora, né? Começando o ano novo aí. Mochilas novinha pra você começar o ano letivo. Tem malas também, né? Muita gente vai fazer a viagem de final de ano. Então, você já tá com a sua mala organizada? Olha as mochilas aí, que lindas. Uma mais bonita que a outra. Mochilas lindíssimas. Tudo de muita qualidade na Insider, viu, gente? Um abraço pros amigos lá da Insider Bolsa. Confira também no site deles, insiderbolsas.com.br. Aqui em Piracicaba são duas lojas. Uma na rua Benjamin Constant 982 e outra lá na rua Moraes Barros 939. Olha só, as lojas lindas da Insider esperando você. Malas de viagem com preços especiais. Então, passe por lá. Bolsa nunca é demais. Não é, Rafaela? Bolsa nunca é demais. A Insider tem preços ótimos, modelos variados pra você. Tamanho diferente também, né? Tem gente que gosta das maiores, tem gente que gosta da menorzinha. Então, passe por lá. A equipe tá toda... Olha que bonita as malas de viagens, né? Essas aí que tem todo o revestimento pra proteger a sua bagagem. Vale a pena você passar por lá. Lembrando que essas malas aí estão com preços especiais na Insider Bolsas. Então, passe pra conhecer a coleção nova de malas e bolsas da Insider. Tchau, tchau.